Bom dia, pra quem ficou acordado até tarde assistindo o Masterchef ontem, agora tá morrendo de sono, mas vamos lá, bora pra cozinha. Hoje é negócio ficou mineiro aqui, hein? Tem torresmo, melha verde refogado, tutu de feijão, farofa de banana. Que mais mãe, tu botou? Olha, pra janta hoje, eu fiz uma sopa de aliporó no pão, aí cobrei de queijo, gratinei, nunca fiz, foi a primeira vez, vamos ver como ficou, já mostro pra vocês. Um restaurante super tradicional de comida árabe e que acabou de chegar lá no condado, sério, é muito maravilhoso, eu acabei de comer uma kafta incrível e ainda ganhei de presente, queria agradecer a delicadeza e a gentileza. O pessoal vem dar uma dica muito especial, vem falar dos meus vizinhos lá na Magrela, né? A gente fica num shoppenzinho chamado Condado de Cascais, que é um shopping bem famosinho aqui do Rio, e chegou o Elias. O Elias é um restaurante docinho árabe caseiro feito na casa, tem vários molhinhos incríveis, e o que achei o máximo é que eles têm shwarma, tem sanduíches de falafel, coisas que não são tão comuns da gente ver em restaurante árabe aqui no Rio, muita tradição e sabor. Então, de parabéns, vizinhos, quem é do Rio, vai lá, é do lado do metrô da Barra, então não perde e eles entregam pelo Rappi. Beijo!